E aí galera, beleza? Olha o Dedé aí pessoal Que é o Dedé Do seu 24-22 Olha ele aí E aí Dedé, dá um salve aí pros caras aí Vou jogar esse vídeo lá no Youtube, viu? Beleza, vamos lá Cadê o Catatau, né que eles chamam? Quantas toneladas aí? Quanto? 21 toneladas de que? Brita zero? Brita um? Qual o ano desse caminhão, Dedé? O ano do caminhão 2004 Caçamba, quantos metros? Aí dá o que? Na tábua ele dá quantos metros? Vem da rocha lá Galera, aí é o Dedé Vídeo Ó o Assis lá, galera Galera, aí é o Dedé No seu 24 É um Ford Cargo A caçamba dele ali Ele falou Esqueci Olha lá, ó Ele vai tirar a lona ali Deixa eu falar com o Assis Pessoal, ó o Assis aí Tá patinando aqui dentro do depósito Lá vem ele ali O Assis Galera, se inscreve aí no canal aí Compartilha, comenta Deixa o seu like Ajuda nós aí O pessoal tá só assistindo os vídeos aí No Tá assistindo os vídeos aí Não se inscreve no canal Se inscreve aí pra dar aquela força pra nós Entendeu? Pra gente continuar fazendo vídeo aí pra vocês aí Deixa eu falar com o Dedé ali E aí, Dedé Tu falou o que eu não entendi Hã? É farinha É farinha? É Galera, o Assis aí E aí, galera Se inscreve no canalzinho aí, ó Dá um like, puxa o vídeo aí, ó Aí vai sair mais vídeo E o José Linaldo José Linaldo, um abraço pra você aí, viu Ele queria pra tu mandar um abraço pra filha dele Eu esqueci o nome também Um abraço pra família dele, então Pra família de quem? Amigo José Linaldo Um abraço, José Linaldo José Linaldo José Linaldo, um abraço Ele é lá de Minas, parece Mineiro? Ei, Guia, então é bom Comedor de pequeno Comedor de pequeno Assim, o pessoal Não tá É... Como que se diz? Eles não tão se inscrevendo no canal Tá só assistindo Aí o canal não cresce O YouTube não indica a nós pra nada Tem que se inscrever no canal A galera aí Manda que alguém se inscreve no canal aí Curtiu os vídeos Então vamos postar mais vídeos aí Que eu escreve e contribuí Tem que se inscrever, não tem assim? Tem que se inscrever Rapaz, eles não tão se inscrevendo aí Tem que escrever, comentar, compartilhar É, comenta lá galera Matarço pra José Linaldo José Linaldo Família completa Mineiro comedor de pequeno Queijo? Queijo também O mineiro gosta de queijo, né? Queijo e pequeno Queijo e pequeno Quem gosta de pequeno é o goiano, né? O mineiro também gosta de pequeno Tu vai pra onde com essa entrega Eu vou lá pra Taquara Depois do Planaltino Planaltino do EF Eu vou postar esse vídeo na hoje Posso ir lá então Se inscrever Tu não tá nem assistindo lá, moço Tu viu a caçama do menino Que tombou ali da Bahia? Eu vi Como é que tombou lá? Tu não viu nada? Ela deitou de bola Ah, ela deitou de bola Se lasgasse Ela deitou de bola Ela cansou e deitou Pois é Mas por que tu tá sumido? O pessoal quer saber Por que tu tá sumido assim É porque o marco tá rodando demais agora E não dá pra fazer vídeo Tá rodando demais E não dá pra fazer vídeo Tá pra fazer vídeo É por isso que tá sumido Mas eu vou voltar a fazer vídeo aí Vai voltar Só tinha uma carreta rodando É do marco O outro tava quebrado Dizem que agora rodou Agora normalizou tudo Vem dezembro aí E o negócio melhorou Arrochado, não dá assim? Arrochado Então Um abraço pra todo mundo aí Um salve aí pra todo mundo, galera Salve aí pra tudo Pessoal Se inscreve aí no canal, galera Se inscreve no canal aí E dá um like aí Se inscreve Compartilha Comenta Dá like Deixa o like aí Ajuda a noite Beleza? Olha o Dedé lá, galera Olha o Assis aí Olha lá o Dedé lá, galera Ali é o 24 dele ali Ford Cargo Ele tá com 21 mil quilos O ano dele é 2004 O ano desse caminhão aí E hoje ele tá jogando A terceira brita agora Aqui no depósito aqui Ele tá fazendo frete pra nós aí O Dedé Beleza? Toda vez que chove Fica esse lameiro aqui Olha lá Vem o Assis de volta Maranhão aí Aqui ó Vem o Assis de volta 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 Um abraço, galera Vem o Assis de volta Galera, é o Dedé O seu 24 22 O ano desse caminhão é 2004 A caçamba dele ali Eu não sei quantos metros não Ele até falou, mas eu Eu não Eu esqueci, né Ele tá com 21 mil quilos Tá de boa, né Tá de boa, né Tá de boa Tá reto, não tá Galera, é o Dedé Lembrando que o menino pediu Pra me lembrar O ano dele é 2004 Que ele falou Carregado de Brita 1 Tá com 21 toneladas Ele tá puxando da pedreira Águas Lindas Tchau, tchau Pessoal, tá chovendo aqui, né Aqui em Brasília começou a chover até bem Tá chovendo bem aqui, viu Ainda agora caiu uma chuva aqui Boa, viu A caçamba dele é até grande Ainda tem tábua, né Galera, aqui é o Dedé Essa caçamba é quantos metros, Dedé Quanto? 4.3 Não, ela Reto na tábua ali Dá quantos metros? Ela rolau 4.8, né 4.8, né 4.4, 4.4 Dedé, eu vou postar esse vídeo no YouTube Ele é postado Tem um do menino teu filho Que tá no YouTube lá Então falou, Dedé Arrocha aí Não, eu vou postar esse vídeo Não, eu vou postar esse vídeo Aí galera, eu vou postar esse vídeo E aí Pessoal, se inscreve aí no canal Dá aquela força pra nós A maioria do pessoal tá só assistindo os vídeos Se inscreve, não custa nada Aperta, deixa o seu like também Aquele dedinho lá Só apertar Também não custa nada, não dói Deixa o seu like no vídeo da gente Se inscreve no canal Vocês estão ajudando a gente Comenta, compartilha E não deixa se inscrever não Pode se inscrever Fica à vontade A rocha